Alguém, ao Ian, chegou... E aí, chegou a voz, e aí, beleza, deixa eu ver, aumenta um pouquinho, Lula. E aí, deixa eu ver, aumenta um pouquinho, Lula, e aí, deixa eu ver, beleza, a massa. Não, eu quero ver virar, né, entende? Foi, muito legal. Pode diminuir um retorno, se você quiser, velho. Chegou o dia. Agora deve faltar, eu, uns 35 segundos. Pois é, aí, querido, você senta? Maravilha, né? Olha, gente, que alegria grande, viu? Ah, delícia. E aí, tudo certinho? Graças a Deus, né? Já. Tá bom, gente, vocês vieram, tudo, tudo, tudo. Beleza. Não tem mais. Deixa eu tirar a papada. Aí, tá agora, velho. Tá filmando. Grande beijo, viu? Tá tomando a atenção. Tá, tá? Tá. Grande beijo. Obrigada. 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 Ô, aqui, vim, beleza, cara? Beleza? Ó, faltou o lugar do Chico. Ih, não. Então, não. O lugar do Chico. Tá certinho? Beleza? E aí, todo mundo. Tudo bem, tudo bem. E aí? É isso. Como é que ele não tá ainda ali? Ou não, Daniel. Parecida. Obrigada, o Chico, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos pôr uma bolsinha aqui pro Chico, aqui, ó. Aquela bolsinha de pra... Põe a minha. Põe a da salete ali, porque o Chico é pirata. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, são só pequenos ajustes, a gente já está quase, tá? Eu já estou pronta, mas meus companheiros não estão prontos. Tem alguém que esperar eles. Aí vocês esperam a gente? Tá, tá quase, tá quase. Na verdade, a gente está esperando o sinal. Alguém tem que dar o sinal para a gente, senão a gente não começa, entendeu? Ouça o sinal. Isso é sirene, né, gente? É da escola. Aí estou esperando o sinal. Tchau. Eu tenho que esperar o sinal, gente, ainda. Não chegou ainda, não. Aí. Vão sinal. Vão sinal. Vão sinal. Vão sinal. Música Gente, só para eu ter um parâmetro, assim, quem não vê, pode levantar a mão para a gente ver quem a gente espera? Só. Ok. Ok. Eu acho que já está todo mundo aí. Não vi nenhuma mão, Paulo. Oi. Tudo bem? Oi, som. Testando. Um, dois. Testando. Oi. Só para finalizar, assim, o começo. Acontece. Gente, eu gostaria de ver o perfil da turma que veio hoje aqui. Eu concordo, acho importante. Então é o seguinte... Acesse o Facebook deles. Quer ver o perfil? Não, gente, é ao vivo hoje. Ao vivo hoje. Hoje é redes sociais não. É o seguinte... Não tem Wi-Fi, todo mundo vai ter que se conversar assim entre yourselves, tá? É, hoje a tecnologia é humana aqui, viu gente? Então é o seguinte... Todo mundo, por gentileza, olhem lá pra trás. Olha! Olha, bom menino. Olha eu pra lá! Beleza, agora todo mundo... Olha! Aqui pra frente! Isso, todo mundo... Gente, vocês estão... Fica olhando porque eu não tô vendo o seu perfil, você que tá de pé aqui. Pode olhar pra lá, por favor? Olha o narizinho, olha o narizinho, perfil maravilhoso. Gente, olha a napa daquela de trás lá, viu? Que que é isso? É a chapoca dessa... Que é isso, bambulinho? Não respeito, senhor. É... Ficar distratando o público? Não, não, obrigado. Tchau, já tá averiguado o perfil da galera já, viu? Tipo, que erre, né? É, meu Deus do céu! Que crema! A gente vai ficar na pose aqui. Tá, é? Peraí que tá... Opa! Gente, tem uma notícia pra dar pra vocês. A gente vai começar. Nossa! Uuuh! Uuuh! Vai dar certo. Ah, tá! Como é que conta aí, gente? Quem que é mais? Alô! Opa! B 바�a! Já tá! Alô! Opa! Adobe! Ali! A gente vai trabalhar em volta. Vamos lá! É! testing! Amém. 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 Ai tá. Gente, e agora, com vocês, a entrada do noivo. Tchau. Tchau. Que alegria. Amém. E aí Mamãe, eu quero me casar. E você diga com quem. Eu quero me casar com a motorista. Com a motorista você não causa bem. O motorista acerta muito na pucina. Depois vai apertar você também. Mamãe, eu quero me casar O meu filho, você diga com quem? Eu quero me casar com a leiteira Com a leiteira você não faz a pena Com a leiteira tira o leite da vaca Depois vai desmamar você também Mas mamãe, eu quero me casar Com o meu filho, você diga com quem? Eu quero me casar com a economista Com a economista, você não casa bem A economista mexe muito na sua pança Vai querer mexer na sua também Mamãe, eu quero me casar Com o meu filho, você diga com quem? Eu quero me casar com a Dagmar A Dagmar é uma mulher que manda bem Vai querer mandar em você também Não, mulher nenhuma vai mandar em mim não Que que é isso meu filho, não tem essa educação que eu te dei? Não, é porque, vai Não tem mulher mandar em homem Meu filho, mulher nasceu pra mandar E homem pra obedecer Sim, senhor Oh, mãe, eu quero me casar Oh, meu filho, eu não vou te dedicar com quem? Eu quero me casar com a Dagmar A Dagmar é isso que você casa bem A Dagmar é uma mulher que desabrocha Vai querer desabrochar você também A Dagmar, aquela gostosa Aqui, ó Olha no calendário aqui Ah, que beleza Meu filho vai matar essa mãe de vergonha Meu filho falar essas coisas aqui Numa cerimônia, assim Gente, faz outro versinho Pra concentrar essa confusão Mamãe, eu quero me casar A Dagmar é a paiaça mais bonita Com quem você vai ser feliz com toda a vida A Dagmar é a paiaça mais bonita Com quem você vai ser feliz Por toda a vida Ai gente, tô emocionada Ai, 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 vocês estão preparados? Eu não tô muito não, mas tudo bem E agora, com vocês O momento mais esperado A entrada dela A nossa flow do dia A noiva A noiva! 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 E aqui, ó, vem pra cá. Deixa eu pegar isso, né? Nada, não. Deixa eu não tocar aqui, ó. Vou tocar aqui pra nele. Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor Eu sou o menino dela A lua brateada se esconde E o sol dourado apareceu Amanheceu um lindo dia Serana alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor Eu sou o amor do mil dela A roseira já deu rosa E a rosa que eu peguei pra ela Ela é o meu coração Na frente da razão E vou dizer pra todo mundo Como eu gosto dela Ela é minha menina Eu sou o menino dela E eu sou o menino dela Ela é o meu amor Eu sou o amor do mil dela Eu sou o amor do mil dela Neste momento Quero dar as boas-vindas a todos e todas Nesse maravilhoso dia de 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 Dagmar E neste espetacular casamento De opostos complementares O homem e a mulher Que se unem a partir Das batucadas Em uníssonas de dois corações gigantescos É Remontamos o grande mistério das eras Que não se explica Só se sente Esse tal do amor Lemur Que retumba Pelos quatro cantos de cada um De nós aqui presentes E nesse circo da vida Permanente e passageiro Nos caprichos do acaso A sincronicidade dos encontros Uniram esses dois palhaços Sagrados E profanos Minha mana E meu mano de ofício Lhes digo Diogo Você tem Uma delicadeza rara E uma boniteza Que vem do fundo Do profundo Do seu farto coração Dagmar Esse par de jabuticabas oculares Tem o tom De alumiar Todos os lugares Em que passa E que continue a verter Esses raros perfumes Espetaculares E assim seja Assim Como no início No meio E no fim Viva esse ofício Que nos vive Viva O palhaço E viva a aliança De tica-tica E alegria Bem Desculpe a mim Fazer a parte Talvez Não sei se é mais engraçada Ou mais Gente do que o pessoal Está fazendo Mas para a gente Dar assim Um tom Né Fazer essa ponte Entre sagrado Profano Profano Sagrado Né Que eu acho que Nesse momento É mais É que cabe a gente Fazer Emocionado Né É O Miguel falou De amor Né De olhos De coração E eu Lembrei De uma De uma epístola De São Paulo Que dizia Que ainda Que eu tivesse O dono De profecia E conhecesse Todos os mistérios E toda a ciência E ainda que tivesse Toda a fé De maneira tal De maneira tal Que transportasse Os montes E não tivesse amor Nada seria O amor é paciente É bondoso O amor não é invejoso Não é arrogante Não se torna soberbo Não é ambicioso Não busca Os seus próprios Interesses Não se irrita Não guarda Resentimento Pelo mal sofrido Não se alegra Com a injustiça Mas regogiza-se Com a verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta É um caminhão De coisas Que o amor Conduz E sem ele Nada é possível E aí me lembrou também Charlie Chaplin Lembrando aqui Dos balhaços O Chaplin dizia Que o homem Não morre Quando deixa de viver Mas sim Quando deixa De amar Aquela lei Bonita É bonito Também achei Muito bonito Eu acho que tem tudo a ver Com essa história A história dos dois Que a gente vem acompanhando Há algum tempo E Dessa Da comunhão que se faz Com essa trupe E agora Ampliando a trupe Aqui Por todos os amigos Parentes Convidados Que estão aqui presentes Para testemunhar Essa Essa união E Algumas pessoas Querem Eu vou chamar Para Para falar Em nome De todos É Para dar Um pouco de testemunho Do que é esse amor E do que será Isso daqui pra frente O primeiro Júlio Pai da noiva Aplausos Não poderia deixar De ler De dag Sou um observador Privilegiado De bebê Circunspecto De desabrochar Uma jovem criativa Pulsante Cheia de desejos Paixões E sonhos Alguém Que me desafia Me comove Me convence Daí penso Que ela só poderia Pela lógica do cosmos Se encontrar Com alegria Nesse encontro Vejo que se completam E vivem Uma explosão De felicidades Como sempre Recheado De desabrochar Porém Creio que essa história Já vinha sendo escrita Há muito Prova disso Trago no meu Embornal Repleto De cordéis Poesias Contos Escritos Por ela Há mais de 14 anos Ao releer E decifrar Esses escritos Antigos Encontrei Todos os trechos Que a seguir Leio Para o deleite De todos E para confirmar As artimanhas Do destino Nem malas artes Supera Ouçam Palavras da Dag Homem Eta coisa estranha Às vezes Pensa que é o super-homem E com isso Nada ganha Não quero que o mundo Continue assim Não vou ficar De lero lero Quero que tudo Seja explicado Tim-tim Por tim-tim Tem gente Que não sabe Como é bom Descer o bichinho De estimação alegre E acaba ligando Para as coisas Pequenas da vida Mas depois Vê que é a coisa Mais linda do mundo Tem gente Que esquece Como é legal Uma risada Ou até uma piada E acaba não se interessando Em rir Tem gente Que desiste de sonhar E acaba desistindo De viver O que está acontecendo? Onde estão As nossas crianças? Estamos acabando Com o planeta? Sabe por quê? Pergunto Cadê a nossa infância? Não quero Que minha geração Acabe assim Não desse jeito Me ajude a mudar Desmatamento Caça Destruição Quando vamos fazer A verdadeira ação? Nós conseguiríamos Com a força do povo E o amor de Deus Salvar a natureza E esse planeta doente Acabar com a discriminação A violência E o desrespeito E um dia poder falar Eu amo todos Os que aqui estão E os que aqui estarão Com amor Você é solidário Com o próximo Amando Você terá paz Se você tiver amor Você consegue o mundo Já pensou? Eu lá na passarela Todo mundo me aplaudindo Sendo maquiado Nos camarins Minha amizade por você É uma loucura Brigas? Cadê? Entre a gente não existe Pois é só a ternura E o que é mais forte mesmo É o que você sente Dentro de você No fundo do coração Aí ele Ela Olhando Olhando Pensa Aí ele Ela Olhando Pensa Estou amando Então o mundo Já estaria vibrando Já pensou Todo mundo O mundo inteiro Amar? Todo mundo Estaria com um par Se você não pensar Não irá existir Se você não sofrer Saiba que nunca será feliz Se você não tiver esperança Jamais conseguirá alguma coisa Dizem que vivo de ilusões Porque imagino um Brasil feliz Não tenho ilusões Não Sabe o que eu tenho? Sonhos Muitos sonhos Da Guimar Teixeira Bebê Sim, sim das palavras Sim É assim que a conhecemos E amamos É assim que abençoa A sua união E os recebo De braços abertos Que Deus os abençoe Que os faça Muito felizes E aqui a Rose Que é a mãe Do Diogo Do noivo Eu nunca falei assim Mas eu queria Em primeiro lugar Agradecer A oportunidade De estarmos todos E a presença De cada um De vocês E eu queria Falar Do Diogo Que ele não é O filho que eu pedi Para Deus Ele é muito Ele é o filho Que Deus me mandou Para cuidar de mim Ele é minha força Ele é o maior sentido Da minha vida E o Dagmar A Dagmar É uma menina De muita sorte Eu sou a mãe Mas é o nosso caminho Disse eu tenho certeza E ela tem Duas mães E pode contar com três Porque sogra Tenho tempo Para isso não Mas mãe Na hora que você precisar Meu coração está aberto Quero pedir Jesus que nos abençoe Em cada dia Para que a gente saiba Sempre viver O verdadeiro sentido Do amor Que é esse De nos queremos bem Obrigada E agora a Luzia Ainda noiva Eu não vou falar muito não O Júlio já falou Foi muito Muito intenso Muito emocionante As palavras Da Dagmar O que ela sente Sobre a vida Sobre o amor Eu só queria agradecer Esse momento Que eles estão vivendo Porque dá oportunidade Desse encontro maravilhoso Com todos vocês Todos aqui presentes Pessoas que ainda não conheço Pessoas que muitos anos não via E que estão aí Dando esse Esse prazer Para a gente Esse encontro Maravilhoso Eu também queria Agradecer muito Ao Cid E sua esposa Porque esse local É um local muito Foi Encaixou Muito especial também Essa acolhida Também deles aqui E fico muito feliz Pelo Diogo Também o filho Que eu Que eu ganhei É só isso Bom, pai da noiva Mãe do noivo Mãe da noiva Pai do noivo Acrídio Boa noite a todos Feliz e felizes É com um prazer enorme Que eu recebo Também uma filha Na minha família Quatro homens Diogo é um menino Assim Fantástico Diogo Brigou para nascer Foi o único Dos meus quatro filhos Que eu trouxe ao mundo Literalmente Nasceu nas minhas mãos De fato Não tinha gente No hospital Na época Para atendimento E ligamos ao médico Quando chegamos No hospital Não existia Um enfermeiro Mesmo E ele me vestiu A caráter De luvas E tudo mais E esse cara Vem ao mundo Tudo foi muito difícil Na vida do Diogo A vida inteira O Diogo Foi um cavador Assim enorme Cavou com as próprias mãos Hoje Vamos dizer O sucesso Que consegue ter na vida Isso assim É um motivo enorme De orgulho Para mim Aprendi a vida inteira Cavar a vida dele Com as próprias mãos Com muita dificuldade Com pouquíssima ajuda E correndo atrás Do que ele tinha vontade De fazer Muito orgulho E hoje eu recebo Na minha vida Também Uma filha Já falei isso Com o Dag Para mim É um prazer enorme Estar conhecendo A família dela E espero Que daqui para frente A gente tenha Essa grande união Né? De uma grande família Que Deus dê a vocês Toda a felicidade Do mundo Que vocês venham A formar um casal Aí para sempre mesmo Tá? Um grande beijo Muito obrigado a todos Tá? Bem, eu sou o tio Da noiva E estou falando demais Então vou chamar Um tio do noivo Para falar um pouco também Cid Boa noite, pessoal Esse tio aqui Vai falar bem pouco Porque ele Morre de medo De falar em público Mas eu não queria Deixar de falar Algumas coisas Que Eu tenho outro problema Que eu choro Quando eu falo Quando eu me emociono Com situações Como essa Pessoas como esse Caboclo aí Que Né? Viveu muito Muita coisa Junto comigo A gente tem Muita coisa em comum Eu me sinto Eu me sinto um pouco Responsável Pelos caminhos Que ele seguiu Né? Eu sempre dei Muita força Para ele Sempre Acreditei muito No talento dele E Ele encontrou uma pessoa Que É alegria Do lado da alegria É uma pessoa Que o tempo todo Está sorrindo O tempo todo Está radiante O tempo todo Está mostrando Simpatia E pronta Para tudo E só Acho que é o que Completa uma pessoa E isso É o que Faz o sentido Da nossa vida Então queria Só dar parabéns Para vocês De terem se encontrado E agradecer Por estarem Junto com a gente Não, passou ali Tem que dar um abraço Um beijo Bom E agora O irmão da noiva Breno Olá Boa noite a todos Eu vou tentar falar Rapidinho Porque Eu vou tentar fazer A minha fala Às vezes poucas palavras São Bem Bom Eu vou falar Eu Eu Sempre fui Eu sempre gostei De tentar Saber assim Nossa Quem vai ser o próximo Da família casada A gente até Às vezes Na família Teixeira A gente A gente fez Algumas apostas De quem ia O próximo Filho de primo Ou filho E eu A Dagmar Eu não consegui Prever Porque É Eu Todo mundo me pergunta Às vezes Se eu sou um pouco É Ciumento Com a Dagmar Eu sempre disse Que não Sou ciumento Mas na verdade Eu era um ciumento Sempre fui um pouco Ciumento com ela Mas A gente A gente A gente sempre A gente sempre Teve muito presente Perto um do outro Quando a gente Precisou de Segurar uma barra É Eu acho que foi recíproco Porque Quando eu precisei também De 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 alguém lá Pra Me dar um colo A Dagmar Muitas vezes Me deu esse colo E foi muito bom E E aí Eu fico muito satisfeito De saber Que ela encontrou O Diogo Que é o Alegria E E essa turma aí É uma turma Dez Com sinceridade Eu falo que Eu tô muito satisfeito E E aí As palavras Elas têm isso De passar um significado Mas eu gostaria Que essas palavras Que eu digo Elas não só passam Um significado Um espaço E emoção Da sinceridade Que eu sinto Eu tô muito satisfeito Mesmo de ver vocês E eu espero Que Que seja Bem duradour Eu tô aí Pra isso Qualquer coisa Precisar E agora E agora A prima da noiva A Júlia Vai dar umas palavras Amo-te Amo-te tanto Meu amor Não cante O humano coração Com mais verdade Amo-te Como amigo E como amante Numa sempre diversa realidade Amo-te afim De um calmo amor prestante E te amo além Presente na saudade Amo-te enfim Com grande liberdade Dentro da eternidade A cada instante Amo-te Como um bicho Simplesmente De um amor Sem mistério E sem virtude Com um desejo Maciço E permanente E te amar assim Tanto E a miúde É que um dia Em teu corpo De repente Eis de morrer De amar Mais do que pude Soneto do amor total Vinícius de Moraes Bom Nesse momento A gente vai fazer Uma pequena Um pequeno cortejo Aliás Vamos ter muitos cortejos Aqui hoje Vamos ter muitos cortejos Né? Oh! Oh! E esse cortejo É aquele que Vem trazer E colocar Aqui em cima Da mesa Né? Alguns elementos Que fazem parte Da vida Que fazem parte Da nossa Da vida De todos nós E especialmente Que fazem parte Da vida Do Diogo E da Dag Do Dedê Né? Que fazem parte Dê Amém. 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 É bonito, não é, gente? O que entrou aí, hein? Entrou o quê? Vamos ver. O pão, né? Que é o pão necessário para a vida. O vinho. Ninguém é de ferro. Alegra o coração dos justos. Né? As frutas. Isso. Os sapatos. O símbolo do sapato e o nariz, que são os símbolos da vida para vocês. Né? Bom, nesse momento, acho que eles estavam pensando também em fazer o seguinte. É, falaram algumas pessoas, mas, de repente, pode ter alguém que esteja com vontade de também falar alguma coisa. Não é discurso, gente. É só falar, né? Só dar assim um oi, dar uma saudação e tal. Então, quem quer? Já apareceu um? Dois. A pessoa se identifica e fala, eu vou contar o tempo. Ok. Sou Tito Diogo. Eu sou preferido. Vou contar um segredo para vocês. O dia a Rose foi lá no meu escritório. E o Diogo, o Diogo tinha um tamanho dessa menina. Era pequenininho. E no meu escritório tinha ao lado da minha mesa o retrato de uma palhaça. porque eu sou empresário, contribuinte, empregador, eu sou um grande palhaço. E sempre achei que eu sou um palhação. E eu tinha essa palhaça, que era uma palhaça linda do lado da minha escrivaninha, porque aquela palhaça representava o palhaço que eu sou. Só que aconteceu uma coisa. O Diogo, pequenininho, viu aquela palhaça linda, e aí não sei o que deu no cabeção dele, que ele fez de tudo para virar palhaço e para conquistar uma palhaça linda. Parabéns, senhor. Seria muito feliz. Próximo. Meu nome é Ari, eu sou irmão do Acrísio, pai do Diogo. E eu saí de casa muito cedo. E, infelizmente, a gente perde algumas coisas boas da vida. Quando o Diogo nasceu, realmente foi aquilo que o Acrísio contou, né? E eu estava junto. Na época, eu era estudante de medicina. Hoje eu sou pediatra. Acompanhei o Diogo por algum tempo, com criança, e saí de casa. E sou padrinho dele. E as poucas oportunidades que nós tivemos de conversar, o Diogo é uma pessoa que transmite, assim, uma luz, um amor. Muitas vezes, de manhã, né, Diogo? Pegava o telefone, ligava para o Diogo, para algum assunto, alguma coisa. Poxa, ganhava o dia. Eu passava um dia, assim, como se não estivesse pisando no chão. É uma pessoa maravilhosa. O pouco que eu pude conhecer a Dagmar, através do meu irmão. Gostaria que vocês fossem muito felizes. Vocês são lindos. Então, estou aprendendo, está vendo, gente? Está vendo? De tanto ver vocês aí. Quem mais? Meu nome é Guimba, eu sou palhaço. Mas só que, quem vai falar agora, peraí, só um pouquinho. Quem vai falar é o Luciano, amigo do Diogo, grande amigo. Em 2004, eu estava voltando para Belo Horizonte, eu estava morando no Rio, chegando em BH sem perspectiva nenhuma de trabalho, sem nada para fazer, sabe? Desacreditado mesmo, da minha arte, do meu trabalho, do meu ofício. E aparece um camarada para mim, me chamando para trabalhar no Natal, lá da Coca-Cola. E eu fui. Falei, poxa, Coca-Cola, né? É bom só para beber, mas vamos lá, né? Para dar dinheiro para a gente é bom, então vamos embora. E a gente trabalhou durante 15 dias lá e combinando de montar uma companhia de palhaços, de montar um grupo, de convidar os amigos para fazer parte desse grupo. Desculpa a voz embargada, mas é que é foda. E eu entrei na empreitada. E começou nós dois nessa empreitada, assim, tirando leite de pedra. E hoje eu viro para esse cara, velho, depois de 10 anos de companhia, circunstância, viro para esse cara e falo, velho, foram os 10 anos melhores da minha vida. Saca? Decidi. Eu ia falar mais. Bravo! Mais, próximo. Venha. Ó, estou fechando as inscrições, hein? Boa noite a todos, boa noite aos noivos. Meu nome é Marcela, eu sou a melhor amiga da noiva. Uma das, gente, uma das. O coração dela é grande demais. Também. Não, daí já é amiga. Eu estou aqui em nome das amigas da noiva, para dar a nossa bênção e para desejar todo o amor do mundo para esses dois. E, assim, todo o apoio, para o que vocês precisarem, vocês já sabem disso, todo o tempo que vocês precisarem, a hora que for, vocês podem contar com o nosso apoio. E, olha, fica com Deus e muitas felicidades. Aplausos. 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 Vai, vem para cá. Boa noite a todo mundo Eu sou a Dindinha Do Diogo e da Dag E dessa turma aqui também Meu nome é Beth Eu sou tia do Diogo E madrinha De batismo Junto com a Ari Que eu não vi há muitos anos Mas assim Eu também fiquei muito tempo Longe do Diogo Sempre fora Mas sempre a gente encontrava E quando a gente encontrava Era sempre uma alegria muito grande E o Diogo também sempre ia lá Para casa E com a turma sozinho Em bando, em grupo E sempre foi uma alegria só E o que eu quero falar aqui, gente É que o Diogo é realmente um menino Um menino Que nunca teve nada fácil E como ele falava Como é que você está, Diogo? Ai, estou ralando muito Ralando muito Então, vida de palhaço não é fácil Eu presenciei isso O Diogo com a turma De madrugada E leva uma turma E traz a outra E faz os rangos E ajeita E monta Olha, vida de palhaço É dura Mas é alegre, né, Diogo? É feliz A turma é muito legal E eu falo O Diogo tem o maior coração do mundo Isso Eu acho que ninguém tem um coração tão grande quanto o Diogo E a Dag É a pessoa mais linda que eu já vi A companheira ideal para o Diogo E ela põe a turma para frente Ela bota pilha Ela agenda Ela marca Ela cobra E olha E é assim que tem que ser Viu, Dag? Minha filhada Minha filhada querida Agora Já era minha filhada Vocês também São todos meus amigos Agora mais ainda E ó Vocês têm uma casinha Um ranchinho Lá em Floripa Sempre de portas abertas Aqui Jesus proteja e abençoe Vocês dois E a turma toda Viva a casinha no rancho Ó, quer dizer Vimos dois Ana Corre aqui Depois Tem de uma vez Vem de uma vez Fica aqui Ó, mais Depois mais duas Três pessoas, tá? Ih, caramba Tá bom Bom Eu sou a irmã da Lu Tia da Dag E eu queria dizer Que a Dag É uma pessoa Que sempre A vida toda Ela nos ensinou Muitas coisas Porque a Dag Ela vivia Intensamente Cada momento Da vida dela Desde pequenininha Bebezinha Criança Cada etapa Da vida dela Ela vivia Assim Intensamente De uma forma Muito natural Espontânea Com sonhos De cada época E ensinou Muita coisa Para a gente E quando Ela me apresentou Diogo Eu falei assim Nossa Eles combinam Tanto E agora A gente está aprendendo Com duas pessoas Muito queridas Muito bem Estou gostando Estou gostando de estar Sendo A próxima Boa noite Eu me chamo Silvia Sou amiga dos noivos Muito prazer Lindo Eu vim aqui falar Eu vim aqui falar mais Para registrar O meu amor Por esses dois Que são pessoas Muito especiais A minha vida Também melhorou Muito Depois que eu conheci Esse casal Lindo Como a vida Do Guimba Também melhorou Então eu vim aqui Mais assim Para pegar aqui O meu cantinho E deixar registrado O meu carinho Sem palavras Para registrar E muita alegria Em nome de todo mundo Aqui com certeza Cada um Mesmo que em pensamento Que ainda não veio aqui Na frente Querendo passar um pouquinho De amor para vocês Porque é o que você Sempre tem Para trazer para a gente É isso Quer aplausos de garrão? Quer aplausos de garrão? Eu tenho o meu ainda Nada não, gente Vou falar rapidinho também Eu sou o Kaká Sou tia da DAG E eu não podia deixar De vir aqui falar Porque eu acompanhei a DAG Desde pequenininha E tenho uma filha Um filho também Mais ou menos da idade Que gostariam muito A DAG sabe De estar aqui Eu queria trazer Esse carinho deles Aqui para você Agora A presença do Lucas E da Clara Que são muito amigos E por todo mundo sabe As razões Que não puderam estar aqui E dizer que Eu fiquei muito feliz De poder ser Madrinha Junto com o Ferrari Padrinho Dessa união E participar Desse momento Bacana Aqui com todo mundo E dizer que A primeira vez Que eu vi Que eu vi o Diogo Ele chegou em Viçosa Onde eu moro Com um fusquinha Azul Amarrado A porta Estava amarrada Com uma coisa Que não foi demais Para mim Me conquistou Falei demais Chegou com um fusquinha Com a porta amarrada Falei Bacana Esse mesmo É ele É o cara É ele Que vai Que vai ser junto Com a Dag Vai fazer um casal Maravilhoso Que eu amo Muito já Ainda não Boa noite Todo mundo Boa noite Noivos Meu nome é Lorena Para quem não me conhece Lore com Morena É Eu não podia deixar De falar Né Eu dei uma história Com essa Mulher maravilhosa Que é a Dagmar A gente se resgatou Em muitos momentos Da nossa vida E eu só quero falar Que eu estou muito feliz Muito emocionada E é de coração Que eu estou aqui presente Vendo esse amor lindo acontecer É um amor que eu tenho Por você Que você sabe disso E que Diogo Se transformou também Você sabe que você Já está aí na malinha E eu queria agradecer Vocês dois também Por tudo que a gente Já viveu junto E por tudo que a gente Ainda vai viver A rua se rola? Não mamãe Senta mamãe Senta Senta Boa noite Todo mundo É Tem pouco tempo Que esses dois Caíram de paraquedas Na minha vida E a gente começou Logo cedo A partilhar um sonho Muito bonito E É muita força Ter vocês dois Fazendo a gente rir E fazendo a gente Se fortalecer Nessa caminhada Eu quero agradecer De coração A todo sorriso Você sapateia Onde está Manco no meu coração E é Por todo mundo Lá Do espaço comum Lá Que eu quero dizer Para vocês Que podem ir trabalhar Dar rolê No mundo todo Porque o amor Faz a gente Onipresente Vocês não saem De lá Hora nenhuma Viu? Ó Esse aqui é o último Da Fabrino Teixeira Que fala Se for falar Todo mundo Lá Fapita É Realmente É para ir as taca-roso Galera Não Estou ficando nervosa Já Deixa o homem falar Gente Que isso padrinho Bom gente Boa noite Meu nome é Henrique Eu sou Meu apelido é Godô Eu sou Padrinho de batismo Da noiva Então padrinho Eu só estava esperando Esperando Godô Tinha que dar uma palavrinha Realmente Eu não poderia Deixar de Falar o meu sentimento Aqui Tinha muita alegria De estar Poder estar aqui Como também De todos os irmãos Que estão aqui Gostariam também De passar Essa mensagem Esse carinho Esse amor Que a gente sente Sempre sentiu Pela DAG E agora De ouro E DAG A gente agora Associa sempre A DAG De ouro Agora são dois É um casal Maravilhoso Que Deus Uniu Os dois E coisas na vida Que vem de Deus Mesmo O nosso nascimento As coisas que a gente faz As pessoas que a gente conhece E essa alegria Que a gente tem Hoje aqui De poder Estar com Estar com vocês Eu queria muito Falar para poder Dar um abraço E um beijo A vocês Boa noite A todos Eu vim aqui Ainda que tardiamente Mas sempre presente Eu vim falar em nome De todo Quasera Tâmen Nós somos um grupo De amigos E amigas A gente conheceu A DAG Mar Na faculdade E foi um momento De todas as nossas vidas Em que a gente Estava compartilhando Descobrindo novos sonhos E compartilhando muitos sonhos E é muito bom Estar aqui com vocês Eu falo em nome De todo o grupo Do Quasera Tâmen Nós estamos muito felizes De compartilhar Esse momento com vocês E de transmitir O nosso amor Por vocês E uma frase Que marca muito O nosso grupo Que é Um sonho que se sonha só É apenas um sonho Um sonho que se sonha junto É realidade Parabéns Boa noite Eu sou Pathy Patrícia Pathy Guerra Tita Eu queria comentar Primeiro a Rose Eu queria Vim falar Estou com menos de emoção Não 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 É Se tudo está acontecendo aqui Eu acho que os primeiros Parabéns São para ela Porque eu forcei a barra Para virar amiga dela E hoje Ela é o meu irmão Para mim Um exemplo para mim E conheço esse menino Desde que ele era Aborreceito E ficava puxando A roupa da gente Enchendo a paciência E esse menino aí Está com essa menina Casada agora Então só vou fazer Uma brincadeirinha Com um trabalhingo Que existe Com o nome Diogo E um que eu inventei Para a Dag Vamos ver Quando digo 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 Não digo Diogo Quando digo Diogo Digo Não digo Digo Agora o seu Dag Quando digo Deg Digo Deg Não digo Deg Quando digo Deg Digo Deg Não digo Deg Olha gente Então A última da fila A última da fila Eu acho que Ninguém mais Quer falar Então Vamos chamar A Bony Eu sou Mônica Tia da Dag E E da família E da família Do pai Da Dag Que é uma família Que não gosta de falar Vocês percebem Então eu estou falando Em nome da família De todos os tios Que adoram a Dag E agora Adoro também O Diogo Todo mundo Muito feliz Com essa união E Especialmente Pessoalmente Eu sempre fui Uma fã secreta Da Dag Sempre torci muito Por ela Pelo Breno E sempre admirei Muito a força Da Dag De sempre Nas dificuldades Sair sempre Com mais força Cada vez mais força Cada vez mais alegria Cada vez mais florescendo Então Queria dar um beijo Em vocês dois Em nome da família BD Que está Com vergonha De me falar Tá? Queridos Estou aqui É guichadinha Que eu vim sim Mas eu não podia deixar De falar uma coisa Na verdade Eu não vou nem falar Eles me chamaram Para Rapidão Para cantar uma música É necessário